Primeira coisa que eu sou obrigada a dizer, claro, sempre que eu falo de emagrecimento, e já que eu tô falando aqui em farinha, e farinha acaba remetendo muito a carboidrato, né? Porque as principais farinhas, pelo menos, que a gente dispõe, pelo menos aquelas mais tradicionais, elas são fontes principalmente de carboidrato, né? Que é o caso de trigo, milho, aveia, polvilho. Mas qual a concentração de carboidrato nessas farinhas? Será que toda e qualquer farinha, então, é ruim para o meu processo de emagrecimento? Quanto usar? Esse é o objetivo da live de hoje. Então vamos responder a todas essas dúvidas e por isso eu te peço, clica nesse avião de papel, compartilha aí, traz as amigas para participar dessa live. Beleza? Seguinte. Sempre que eu falo, sempre que o objetivo for perda de gordura corporal, já tem que dar um clique aqui na nossa cabeça e a gente já sabe que, bom, seja carboidrato, seja gordura, que são os nossos dois nutrientes energéticos. Eu não me canso nunca de dizer isso aqui. São os nossos dois nutrientes energéticos que vêm ali através da alimentação. Eu sei que se o objetivo é emagrecer, eu tenho que minimizar principalmente os alimentos vindos que tenham um bom teor nesses dois nutrientes aqui. exatamente porque se eu quero emagrecer, eu tenho que priorizar proteínas e tentar minimizar naquilo que for possível, na medida do bom senso, aquilo que é fonte de carboidrato e gordura. E aí é que entram as nossas farinhas, né? Por que a gente ouve tanto e associa tanto na nossa cabeça que se o objetivo é emagrecimento, a gente vai tirar pão da dieta, a gente vai tirar cuscuz da dieta, tapioca. Engraçado, muita gente ainda pensa assim, não, tapioca tudo bem, vou tirar o pão e botar tapioca. Será que tirar o pão e botar tapioca é algo interessante? Mas por que a maioria das pessoas acredita que realmente tem que tirar tudo, né, de farináceos? Seja pães, cuscuz, bolo, tapioca. Porque no momento em que a gente transforma um alimento bruto, gente, um alimento bruto que é fonte de carboidrato, né, que ele na sua essência é principalmente fonte de carboidrato, como é o caso, por exemplo, do trigo, do milho, da aveia, da mandioca, se eu pego esses alimentos que na forma bruta dele, na forma que a natureza entrega ele pra gente, se eles são fontes densas em carboidrato, no momento em que eu transformo isso em farinha, ou seja, que eu faço essa água toda que tava ali presente nesse alimento evaporar, eu vou tirar toda a água desse alimento praticamente, eu deixo ali a fibra, um pouco da fibra talvez que tinha ali naquele alimento, mas principalmente eu deixo o amido dele, eu deixo o carboidrato dele presente ali, concentrado ali. Então imagine que o peso de um alimento, o peso total, quando eu cozinho ali a minha batata e peso ela ali na minha balança, o peso que eu tenho ali da batata, por exemplo, se eu pegar um pedaço médio, que classicamente tem 100 gramas, se eu pego um pedaço médio de 100 gramas de batata, você acha que ele é 100 gramas de carboidrato? Não. Em 100 gramas de batata, assim como a maioria das raízes e tubérculos, por exemplo, assim como a maioria dos cereais no seu estado bruto cozido, como é o caso do arroz, como é o caso do milho, como é o caso da quinoa, assim como as leguminosas, feijão, lentilha, a maioria desses alimentos fontes de carboidrato, se eu pegar uma quantidade de 100 gramas após esse alimento ser cozido, eu tenho ali em média 20 a 30 gramas de carboidrato. 20 a 30, observe que não é muito, não é muito. Mas por que que tem 20 a 30 gramas em 100 gramas do peso desse alimento? Porque ele está cheio de outras coisas, especialmente água. Então esses alimentos vão ali concentrar uma boa quantidade de água ali no seu tecido, o vegetal vai concentrar uma boa quantidade de água no seu tecido quando ele é cozido. Mas no momento que eu transformo isso em farinha, pelo contrário, assim como no cozimento eu estou encharcando esse alimento de água, no momento em que eu seco ele, em que eu transformo em farinha, eu perco toda a água. Consequentemente, é só uma questão matemática, eu vou concentrar o carboidrato desse alimento. Então é claro que quando eu comparo 100 gramas de qualquer alimento bruto, fonte de carboidrato, vamos dar o exemplo aqui da mandioca, do aipim, que meu querido Djavan estava lá contando, cantando na música inclusive. Se eu pego ali 100 gramas de mandioca, ou aipim, ou macaxeira cozida, e comparo isso com 100 gramas de farinha de mandioca, ou mesmo de polvilho, seja o polvilho doce, seja o polvilho azedo, esses são exemplos clássicos de farinha ali que não tem nada de água, é só ali o peso praticamente do carboidrato. Então se eu comparar em termos de concentração, um pedaço de mandioca cozida ele vai ter em média 30% do seu peso na forma de carboidrato. Então se eu pego 100 gramas de mandioca cozida, em média eu tenho 30 gramas de carboidrato ali. Já se eu pego 100 gramas, vamos comparar de igual para igual, né? Se eu pego 100 gramas da farinha de mandioca, ou do polvilho, deixa eu pescar aqui para eu não errar, eu tenho em média 85% disso na forma de carboidrato. 85%! Quanto na mandioca cozida é 30? Porque além de água na mandioca cozida, eu vou ter muito mais fibra também, enfim. Ou seja, gente, a água presente nos alimentos é muito importante. Consumir o alimento no estado bruto dele é muito interessante, especialmente para o emagrecimento. Por quê? Porque é claro que em 100 gramas, isso vai me trazer muito mais saciedade, inclusive por toda a água presente ali, do que se eu tentar consumir ali 50 gramas às vezes daquela farinha, sabe? A farinha até pelo volume dela, então você vê que eles têm concentrações ali equivalentes em 100 gramas de mandioca cozida, eu vou ter mais ou menos a mesma proporção de carboidrato que eu vou ter em 40, 50 gramas da farinha. E qual você acha que vai me dar mais saciedade? Eu comer 100 gramas de uma coisa ou eu comer 40, 50 gramas de outra? Entende? Então, só por esse exemplozinho básico aí, já dá para a gente ter a certeza que se eu quero emagrecer, eu devo preferir aqueles alimentos no seu estado bruto. Não importa que eles sejam fontes de carboidrato. A gente não precisa eliminar todo e qualquer resquício de carboidrato da nossa vida. Se a gente quer emagrecer, a gente não precisa. Basta a gente entender que a gente provavelmente vai diminuir em relação ao que a gente fazia, fato. Mas eu não preciso tirar tudo. Mas do que eu vou manter, se eu conseguir preferir aquilo que é bruto, fruta, raízes e tubérculos, grãos, leguminosas cozidas, se eu consigo preferir isso, é claro que eu vou ter muito mais benefício de ter mais saciedade em um volume que vai me apresentar, em um volume maior que vai me apresentar uma concentração menor de carboidratos. Exatamente porque ali naquele alimento bruto não tem só carboidrato, tem muita água também. Beleza? Então esse é o ponto número um dos farináceos, gente. O farináceo, ele em regra vai concentrar uma quantidade, quando a gente está falando das fontes de carboidrato, milho, mandioca, que faz a farinha de mandioca, que faz o polvilho, que faz a tapioca. A tapioca, ela é um pouquinho menos concentrada do que uma farinha de mandioca ou polvilho, todos são derivados da mandioca, entenda. Mas a tapioca vai ter um pouco menos de carboidrato comparado ao polvilho e a farinha de mandioca, porque a tapioca, ela é uma goma, ela é uma farinha hidratada. Ela leva água na composição. E por ser hidratada, no final das contas, quando você botar ali na balança, pesar os 100 gramas de tapioca, deixa eu pescar aqui, você vai ter em média 60 gramas de carboidrato. Ou seja, em média 60% do peso da tapioca, diferentemente do polvilho ali, que é 85%, em média 60% do peso da tapioca vai ser de carboidrato. É um pouquinho menos do que o polvilho, porque ela é hidratada. Então, parte do peso dela também é água, mas nem se compara a nossa mandioca no estado bruto, que em média 30% do peso vai ser carboidrato. Bom, isso já é motivo suficiente para a gente escolher, claro, aquilo que é fonte de carboidrato, escolher aquilo no estado bruto e não no estado de farinha. Ah, Paula, mas fala sério, você quer comparar? Você quer comparar a experiência que eu tenho comendo uma mandioca cozida? Pô, caramba, é uma delícia uma mandioca cozida, eu adoro um empizinho cozido. Aquele do bom lá de Salvador, que derrete. Aqui em São Paulo só acha empim duro. Ô, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, você que mora aqui em São Paulo, que sabe um lugar para comprar um empim mole, aquele que derrete quando a gente cozinha? Me passa o contato aí, porque eu ainda não achei. Aqui praticamente todo empim que eu cozinho fica bem duro, ou perto disso. Mas enfim. Mas, Paula, você quer comparar a experiência que eu tenho ao comer, por exemplo, mandioca cozida, com a experiência que eu tenho ao comer um pão? Ou um cuscuz de milho, por exemplo? Ou mesmo uma tapioca, para quem gosta de tapioca? São experiências diferentes, Paula. Pão é pão, mandioca é mandioca. E às vezes eu estou na vibe de comer pão, meu amigo. Eu não quero comer a batata doce, eu não quero comer a mandioca cozida, eu quero comer pão. E dá para ter isso quando o objetivo é... Boa nadinha. E no sul também tem empim muito bom, né? Pois é. Aqui em São Paulo eu ainda não encontrei. Eu tenho certeza que tem, a depender da safra, a depender da época do ano, eu compro um que está um pouquinho mais mole. Mas assim, nada comparado lá no Nordeste. Lá onde a gente cozinha, o negócio desmancha quase. É muito bom. Mas enfim. Então a experiência é diferente. Claro que quando eu busco um pão ou cuscuz de milho, eu quero a experiência que o pão ou cuscuz de milho me proporciona. Que não necessário. Então eu não posso simplesmente colocar todas as fontes de carboidrato e falar assim, Ah, assim, sempre prefira isso daqui porque é o melhor para você, para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Sim, de fato é melhor, mas às vezes eu quero viver a experiência de um outro alimento. Como é o caso de um pão ou de um cuscuz de milho, por exemplo. E naturalmente eu já vou entender que esses alimentos, eles vão concentrar uma quantidade de carboidratos maior, né? Comparando ali de igual para igual, eles vão concentrar uma quantidade de carboidrato maior. Então automaticamente passa a ser interessante que a porção, a porção desse alimento seja mais controlada e seja menor. E não tem problema, gente. E a partir daí, todo e qualquer alimento pode entrar. É só a gente usar a nossa inteligência aqui. Trazer uma enxurrada, trazer uma enxurrada de farinha para a nossa rotina, se o objetivo é emagrecimento, não é interessante. E na verdade, cá entre nós, mesmo que o objetivo não seja interessante, eu acho que para toda e qualquer pessoa, para toda e qualquer pessoa que quer manter saúde, deve-se priorizar o alimento bruto. Na verdade, eu acho que essa é uma das dicas, essa é uma das orientações que eu passo para o meu aluno, para o meu paciente, que quer encontrar mais facilmente o caminho da moderação, o caminho do equilíbrio. Observe que o alimento bruto, ele vai tender a dar muito mais saciedade para a gente e um dos motivos é esse, por ter, por apresentar um volume maior. Então quando eu comparo um pedaço de raiz ou tubérculo cozido, uma batata, uma batata doce, uma mandioca, um inhame, se eu comparo isso, o peso disso cozido, 100 gramas disso, que é um pedacinho ali, pô, de respeito, é um pedaço bom, bom, de respeito. Se eu comparo isso, isso daí vai me dar a mesma concentração de carboidrato que 40 a 50 gramas de pão. Então 100 gramas de batata doce cozida, por exemplo, me dá a mesma quantidade de carboidrato que eu tenho em 40 a 50 gramas de pão. O que você acha? Você acha que qual vai te trazer maior saciedade? Os 30 a 40 gramas, os 20 a 30 gramas de carboidrato presentes em 100 gramas de uma batata doce cozida, uma batata cozida, um inhame, uma mandioca, enfim, qualquer raiz ou tubérculo, eles são parecidos, a mandioca entre eles é o mais concentrado, mas em média eles são parecidos, ou 40 gramas de pão. O que é que vai te dar mais saciedade? Então para mim está muito claro que mais volume vai representar mais saciedade. Mas é isso, isso não significa, gente, que eu não possa também viver durante o meu processo de emagrecimento a experiência que um pão, cuscuz de milho ou uma tapioca podem me entregar. O raciocínio sempre vai ser apenas minimizar a porção. E uma dica que eu daria para vocês é de tentar só a título de organização mesmo, de colocar na cabeça assim, bom, considerando que eu sei que farináceos não são o melhor para o meu objetivo, se eu trouxer-los eu vou trazer em um momento do meu dia. Eu acho que esse é um bom raciocínio. Então se eu trouxer farináceos para participar, se eu quiser que eles participem da minha rotina, considerando que eu quero emagrecer, considerando que eu quero destravar da balança, eu vou preferi-los em um momento do meu dia, ponto. Comi no meu café da manhã, acabou, meu amigo, eu não vou repetir esse farináceo à noite. Já comi de manhã, já venci a minha cota. Ah, Paula, o que significa que eu vou botar dois de duas vezes no dia, eu não vou emagrecer. Não necessariamente você sabe que tudo é uma questão de combinação e porção. Mas eu digo para você, pessoa que eu não conheço e que está travado na balança, que quer destravar, primeiro, prefira os alimentos brutos. Mas, Paula, eu não quero hoje e estou a fim do farináceo. Deixe só em um momento do seu dia. Coloque em uma refeição e acabou. Se comer no café da manhã, não come nem no almoço, nem no jantar, nem nos lanches. Tá certo? Essa é uma maneira de você trazer pinceladas de prazer, vivenciar um pouquinho a experiência de tudo que o mundo aí da nutrição, da alimentação pode te dar. Mas, ainda assim, ter o bom senso de botar na maior parte do tempo aquilo que deve caber na maior parte do tempo, que é alimento bruto. E o farináceo, deixa ali pontualmente o momento do seu dia, tá certo? E, gente, eu vou pedir o seguinte. Galera do YouTube, boa noite. Deixem aí as perguntas de vocês nessa partezinha aí das perguntas. E, galera aqui do Instagram, clica aqui nessa caixinha aqui com a interrogação para você depositar a sua dúvida aqui, tá bom? Eu vou evitar de ler as dúvidas aqui que estão correndo e vou, ao final, os 15 minutos de live, eu reservo... Eu esqueci minha água. Gente, eu já atendi o dia inteiro, então, toda terça e quinta... É péssimo para mim. Achei uma água aqui, que era do meu marido. Toda terça e quinta eu chego com a voz falhando já, no final do dia. Vixe! Vamos! Vamos voltar. Então, só para, então, destrinchar para vocês, pessoal, quais são, então, quais farinhas escolher? Porque, assim, quando a gente fala de um pão que eu vou comprar pronto, beleza, esse pão provavelmente vai ser de trigo. Eu sempre, claro, levanto a bandeira aqui dos pães de fermentação natural, pão artesanal de fermentação natural, que ele não vai ter aditivo químico, ele não vai ter um monte de conservante ali para durar mais na prateleira. É um produto de menor validade, de ótimo. Melhor que seja ele. Se você mora numa cidade que você tem acesso a ele, ou se você gosta, né, é um entusiasta ali do Levan, quer preparar o seu pão de fermentação natural, ótimo, legal. Prefiro que você realmente escolha ele a um pão ali de supermercado, de forma, tá certo? Mas se você vai preparar o seu próprio alimento, seja um pãozinho de frigideira que você vai fazer, seja um muffin que você quer fazer, enfim, qualquer coisa, qualquer coisa que leve farinha. Quais farinhas escolher? Considerando que hoje a gente tem uma infinidade de farinha à disposição. Quais delas escolher? Eu aqui coloquei uma pesquinha aqui para eu não esquecer. Das que eu acho que hoje são mais comuns da gente achar, né? Então hoje a gente tem a própria farinha de trigo, claro que a gente tem a versão refinada, branca, tem a versão também integral. Em média, gente, eu dividi aqui em dois blocos para vocês entenderem. Eu dividi no bloco das farinhas ricas em carboidrato, três blocos na verdade. As moderadas em carboidrato e proteína e aquelas que são baixas em carboidrato e que, pelo contrário, são mais ricas em gordura. Então elas são baixas em carboidrato, mas são ricas em gordura. Hoje a gente vê muito, vocês devem ver muito. Pãozinho low carb, né? Bolo low carb. E aí quando você vai olhar a farinha que é utilizada, porque sempre esse tipo de alimento tem alguma parte seca ali envolvida, e quando a gente vai olhar qual é a farinha que é utilizada, geralmente é uma farinha de amêndoas, de castanha, de coco, né? O próprio coco ralado, por exemplo, que são farinhas que elas realmente apresentam um teor de carboidrato muito baixo na composição, né? Elas têm uma composição muito baixa de carboidrato, mas, em contrapartida, têm uma quantidade bem elevada de gordura, tá bom? Então vamos falar primeiro das ricas em carboidrato. Então eu tenho a farinha de trigo, a farinha de arroz, farinha de aveia, farinha de aveia relativa. A farinha de aveia, ela vai ter um tiquinho mais de carboidrato do que o farelo, por exemplo, do que o farelo. Então tanto que o farelo eu deixei ali nos moderados, e a farinha de aveia eu trouxe para os ricos. Em média, gente, a farinha de trigo, o arroz, assim como o polvilho que eu citei, o mesmo amido de milho, eles têm em média 80 gramas de carboidrato, por 100 gramas, por 100 gramas de farinha, né? Então você vê que em média 80, 85% do peso da farinha é de carboidrato. Então elas são super densas em carboidrato. E lembrando, gente, que farinha de arroz, farinha de arroz é uma farinha meio pobre nutricionalmente também. Assim como a de trigo, eu acho que a farinha de trigo refinada, assim como a farinha de arroz refinada, são pobres nutricionalmente. Então até cuidado quando vocês forem ao supermercado, por exemplo, para não serem às vezes comprados ali pela ideia, pelo marketing que tem em certos produtos sem glúten. Porque muitos dos produtos sem glúten, comercializados em supermercado, eles são feitos à base de farinha de arroz. Ou seja, são produtos que não têm o glúten, ok, para as pessoas que são talvez intolerantes, mesmo aqueles que não são celíacos, mas têm uma intolerância não celíaca ao glúten, ou seja, ficam distendidos e se sentem, têm algum sintoma indesejado após o consumo de trigo, né? Faz bem, ok, é interessante a ideia do ser sem glúten para essas pessoas, mas quando a gente vai ver o valor nutritivo, nutricional como um todo, desse pão sem glúten, que é feito à base de farinha de aveia, ele é tão pobre nutricionalmente, é tão rico em carboidrato, quanto é o pão tradicional. E muitas vezes, até vai ser um pão bem mais industrializadão, se tiver ali dentro daquelas marquinhas ali na gôndola do supermercado, sabe? Vai ser um produto que vai ter um monte de aditivo químico. Então, muito cuidado com essa coisa do sem glúten, vocês já lerem essa informação do sem glúten como algo saudável, porque na maioria das vezes não vai ser, tá bom? Mandioca é sem glúten, batata é sem glúten, isso é saudável, e não um alimento que ele foi feito com a farinha refinada de má qualidade, levou um monte de aditivo químico e virou um pão sem glúten. Isso deixa de ser saudável, tá certo? Quer fazer um pão sem glúten? Vai lá no meu canal do YouTube, pega uma farinha de aveia sem glúten, bate lá com o ovo, joga um pouquinho de fermento e joga na frigideira, meu amigo, você vai ver que essa receita fica mara, barata, simples, maravilhosa, mais rica em proteína do que um pão, e dá mais saciedade do que um pão convencional, ou mesmo do que um pão mequetrefe sem glúten, tá certo? Mas você vê que a farinha de aveia, ela, comparativamente ali, a farinha de trigo, ao polvilho, a farinha de arroz, ela já tem uma concentração um pouco menor de carboidrato. Em média, 65% do teor dela vai ser de carboidrato, já tem um teorzinho ali um pouquinho mais bacana de proteína. Então, dentre as densas em carboidrato, a farinha de aveia talvez é a que se destaque como o mais interessante para a gente utilizar, tá bom? E isso aqui eu quis trazer esses detalhes, gente, porque até mesmo para quem tem criança em casa, eu sei que eu atendo muitas mães, e eu sei que aí tem gente que fala, ai Paula, pô, mas eu gosto de deixar um bolo, eu gosto de fazer um bolo caseiro e deixar em casa, meus filhos comem, a gurizada está lá em fase de crescimento, meu amigo, quem tem que estar preocupado com os carboidratos é você, não são seus filhos. Seus filhos estão em fase de crescimento, então desde que seja um produto bom, de boa qualidade, que você fez em casa, que você sabe os ingredientes que está colocando, que você não vai colocar uma margarina ali dentro, né, que é de qualidade duvidosa, que é bem industrializadona, você vai escolher uma manteiga, você vai escolher, você pode escolher farinhas de qualidade, você pode usar frutas como forma de adoçar esse bolo, então você pode trazer banana, um bolo de banana que eu faço em casa, obviamente não leva açúcar, por quê? Porque tem bastante banana, a açúcar está na banana, o açúcar está na banana, então, só que, ai Paula, e qual é a diferença então? Afinal, não vai ser um bolo super denso em açúcar, em carboidrato? Vai, claro que vai, porque um bolo é denso em carboidrato, um bolo doce, ele é denso em carboidrato, tá, claro, tem a versão low carb, tem, a gente já vai falar sobre ela, mas em geral, um bolo, ele vai ser denso em carboidrato, é, a grande questão é que no momento em que eu não coloco açúcar, e coloco banana, que tem açúcar, banana, para adoçar, eu estou agregando, muito mais vitaminas, minerais, fibras, do que se eu estivesse colocando o açúcar, então, se eu estou pensando ali, e eu comer uma fatia pequena desse bolo, eu que quero emagrecer, eu vou comer uma fatia assim fininha, já me agrada, já é suficiente, com um cafezinho e uma fatia de queijo branco ali, isso já é suficiente para mim, porque que eu falei queijo branco? Mais carboidrato do bolo, vou pegar uma fonte de proteína, que tem um pouquinho menos gordura, meu raciocínio sempre vai nesse sentido, é o que os meus alunos do comer e treinar, estão cansados de saber, se vai pegar mais carboidrato, segura a onda na gordura, mas preferencialmente não deixa de trazer a fonte de proteína, é ela quem dá mais saciedade para a gente, e quero, deixa lá para os meus filhos, ótimo, essa live também é para você, para te ensinar nesse raciocínio, de quais farinhas você pode escolher, para fazer essas preparações, que muitas vezes você deixa para as crianças também, dentro de casa, então, aquela coisa, gente, eu realmente não acho, que quem está na fase de emagrecimento, deveria ficar fazendo bolo, de qualquer espécie, para colocar, me refiro a colocar na sua rotina, tá bom, você está fazendo para os outros, ok, não vai comer, não se importa, ok, mas se você vai para a sua rotina, eu não acho que bolo, de qualquer espécie, mesmo que seja um bolo, sem açúcar, com muita banana, ou com uva passa, ou com tâmaras, é óbvio que você aumenta o teor nutritivo do bolo, quando você faz esse tipo de troca, mas ao mesmo tempo, você está criando ali na alquimia da sua cozinha, um alimento extremamente denso em carboidrato, e, não só denso em carboidrato, mas um alimento que, vai ficar gostoso para caramba, e provavelmente vai despertar em você, o desejo de não parar só em um pedacinho, de comer mais um pedacinho, e mais um pedacinho, e mais um pedação, e aí depois do pedação, você vai falar, é, tá bom, acho que já deu, né, com um gostinho de quero mais, e para mim, essa é a grande questão dos alimentos brutos, sabe, da gente não ficar, tentando criar, invencionir-se demais, durante o processo de emagrecimento, o simples, às vezes, funciona melhor, por quê? Porque o simples tende a, dar uma saciedade mais rápida, ele não deixa muito, esse gostinho de quero mais, na gente, entenda, por mais que, por mais que a mandioca, esteja deliciosa, esteja desmanchando, tem uma hora que já deu, suficiente, sabe, dá aquela empapuçada, você come, você fala, já deu, não precisa mais do que isso, e a grande questão é, vocês comem um pedaço de bolo, e fala, já deu, já está suficiente, que bom se acontece isso com você, porque comigo, eu falo, comi, está suficiente, porque minha consciência está mandando ser suficiente, mas o desejo está pedindo por mais, e é péssimo que a gente, durante o emagrecimento, ou durante qualquer fase da vida, na verdade, gente, mas aqui frisando a questão do emagrecimento, é péssimo quando nesse momento, a gente fica, querendo testar o nosso autocontrole, e parece que no momento que a gente faz um bolo, para tentar colocar na rotina, pensando, eu vou colocar só uma fatia fina disso, e vou me servir, está tudo bem, a gente meio que está testando o nosso autocontrole, porque esse é um alimento, com muito mais capacidade, de deixar esse gostinho, de quero mais em você, entendeu? Eu não gosto de ficar testando o meu autocontrole não, prefiro manter ele, prefiro, quando for fazer, se eu vou fazer um bolinho, eu pego uma receita que gere, que eu sei que a quantidade ali, e que a combinação, especialmente a quantidade dele, me gere uma receita, uma receita que eu digo assim, uma porção, vai me dar uma porção, mas esse negócio de ficar fazendo um bolo enorme, para ficar lá na vitrine, eu passando na cozinha, para pegar um copo d'água, e eu fico namorando esse bolo, comigo meu amigo, não rola não, aqui em casa, vocês batem em qualquer época, que vocês não vão encontrar isso não, então assim, vou fazer meu bolo, vou fazer um bolinho individual, como ali, acabou, acabou a tentação, próxima refeição, vamos fazer bonitinho, e é isso aí, bom, mas falando então das, eu abri aqui até um asterisco, para farinha de banana verde, que geralmente, é uma coisa que sempre me perguntam, farinha de banana verde, gente, farinha de banana verde, na verdade, é bem controverso, até quando a gente tenta buscar ali no Google, e tal, as diferentes marcas, os rótulos, as tabelas nutricionais das diferentes marcas, a gente vê que tem meio que, uma variedade muito boa, de tabelas nutricionais diferentes, indicando inclusive, quantidades de carboidrato, e fibras diferentes, e por que que existe essa confusão, assim, na questão da farinha de banana verde, como vocês sabem, aparentemente, ela seria uma ótima fonte de fibra, de uma fibra que a gente chama, de amido resistente, porque a banana verde, observe, já, já comeu, uma rodelinha de banana verde, já tentou descascar, tem que descascar na faca, uma banana verde, comer um pedaço disso, só de pensar, dar uma travada aqui no maxilar, na boca, chega de água, porque a quantidade de tanino, de negócio que tem ali, chega trava, terrível, né, terrível, então observe que a banana, quando ela vai, assim como qualquer fruto, na verdade, quando ele vai, amadurecendo, ele vai, quebrando, cada vez mais, essas fibras, e ele vai quebrando, quebrando, até o ponto que isso, se transforma, em sua maior parte, açúcares, que é o que dá, que é o que dá, o sabor adocicado, da fruta madura, Vivi, quer ser minha aluna, na turma do comer e treinar, Vivi, tamo junto, tá próximo, décima turma, daqui a pouco, em julho, tá vindo, espero você, Vivi, mas qualquer fruto, é assim, gente, quando ele vai, amadurecendo, as fibras, vão ali, sendo quebradas, e transformam, sendo convertidas, realmente, em açúcares, então, quanto mais madura, é a fruta, pode observar, que geralmente, maior, é o dulçor dela, mais doce, ela é, porque mais, açúcar, ela vai ter, mais aquela, o que originalmente, lá, foi quebrado, quebrado, até, provavelmente, virar algo, compatível, ali, com, com açúcar, algo que dá, um sabor adocicado, ali, aquele alimento, e realmente, a banana verde, ela é muito rica, em fibra, ela é pobre, em carboidrato, absorvível, em amido, e em, é, mono de, sacarídeos, né, que seriam os açúcares, e ela é rica, em amido resistente, que é um tipo de fibra, é o tipo de alimento, de carboidrato, que a fibra, é um carboidrato, só que é um carboidrato, não digerível, a gente come a fibra, ela passa lá pelo nosso estômago, intestino intacta, e vai sair nas fezes, dessa forma, vai servir, na verdade, para alimentar, a nossa flora bacteriana, o que é muito bom, muito positivo, e amido resistente, é fibra, a grande questão, é que quando a gente aquece, amido resistente, quando a gente, ou seja, quando a gente aquece, a banana verde, seja fazendo uma biomassa, seja, provavelmente, fazendo a farinha, porque imagino que, nunca nem parei, para pesquisar, o método de fabricação, de uma farinha de banana verde, mas imagino que, em alguma etapa, existe aquecimento, imagino eu, e no momento, que existe aquecimento, a gente, sempre vai surgir, uma pulguinha, atrás da orelha, se esse amido resistente, não foi convertido, a amido convencional, amido que a gente, é capaz de digerir, absorver, que é um tipo, de carboidrato, normal, que a gente absorve, que nem o carboidrato, da batata, é amido, que nem o carboidrato, do polvilho, da tapioca, é amido, e a gente absorve, 100% daquilo, então, a grande questão, é essa, farinha de banana verde, interrogação, do quanto disso, é amido, convencional, que a gente consegue absorver, e do quanto disso, de fato, seria amido resistente, resistente a digestão, ou seja, fibra, o quanto seria amido resistente, interrogação, não sei, eu, não compraria, tá certo, eu prefiro, não comprar, prefiro usar, algo que eu saiba, que com certeza, tem menos, carboidrato, se a minha intenção, é usar uma farinha, mais baixa, em carboidrato, tá certo, se a minha intenção, for usar uma farinha, mais baixa, em carboidrato, então, quais são as farinhas, que eu elenquei aqui, que são moderadas, em carboidrato, e proteína, eu botei a farinha, de grão de bico, então, farinha de grão, de grão de bico, que é parente ali, do feijão, né, ele vai ter uma concentração, maior de proteína, e moderada, de carboidrato, então, em média, 100 gramas, da farinha de grão de bico, apresenta, em torno de 50 gramas, de carboidrato, ou seja, 50% dela, é carboidrato, e em média, 22 gramas, de proteína, talvez das farinhas, que a gente elencou aqui, é a mais rica, em proteína, só que ela tem um sabor, característico, né, tem um sabor, característico, eu não gosto de usar farinha, de grão de bico, pura, nas receitas, eu acho que ela deixa um sabor, deixa eu ver, que horas são, daqui a pouco, eu já tenho que parar, o assunto aqui, e ler as perguntas, ela deixa um saborzinho, característico, então, eu gosto de mesclar, a farinha de trigo, com outras farinhas, na hora de fazer os preparos, e o farelo de aveia, que também tem algo parecido, 50 gramas, de carboidrato, para 18 gramas, de proteína, em 100 gramas, de farinha, e quais são as baixas, em carboidrato, e altas, em gordura, linhaça, em média, vai ter 5 gramas, de carboidrato, em torno de 30 gramas, de gordura, amêndoas, amêndoas, é campeã na gordura, amêndoas e coco, campeãs na gordura, em média, 50 gramas, de gordura, bastante, né, lembrem que a gordura, ela oferece, em termos de caloria, ela oferece, uma quantidade, muito maior, de calorias, que o carboidrato, por isso, que as farinhas, ricas em gordura, que é basicamente, a castanha, amêndoas, etc, o próprio bagaço, ali do coco, eles vão ser, muito mais calóricos, considerando a mesma porção, muito mais calóricos, do que aquelas farinhas, que são mais densas, em carboidrato, que eram mais calóricos,